Um vereador aqui de Alta Floresta relatou estar sendo processado após denunciar supostas irregularidades em bancas na Feira Livre Municipal. José Vaz Neto, o popular Zé Esquiva, do Partido Liberal, afirmou que é alvo de um processo pedindo indenização por danos morais, no valor de 20 mil reais. Isso após postar vídeos denunciando supostos esquemas de comércio em bancas da Feira Livre, o que é proibido, já que o local é público e cedido aos feirantes. O Edil chegou a rasgar a intimação durante o uso da tribuna na Câmara de Alta Floresta. Quando a gente constrói algum espaço para melhorar a nossa cidade, a pessoa vem, se apodera desse espaço, quer vender esse espaço e quando a gente derruba a casa desse sem vergonha, desse filantra, metem processo na gente, toma vergonha na cara, seus v****s aqui, ó. Eu sou Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO.